Nibol Nibol Está bem Me dieron por hoje 150 mil pesos Debo 75 e eu me doco 75 Que bom é esse Isso vale mais de 300 mil seguro Quero meu cobre Não seas tonto Não tenhas um centavo Estão morrendo de hambre O que eu vou dar É muito dinheiro amigo Não queria vender Estava reservando Para um concurso Não seja todo Você pode pintar outro desigual a esse. Não, puto, eu não posso fazer igual. Talvez eu já não tenha vocação para gênio. Vem cá. Bebe alguma coisa. O que é isso? Bebe alguma coisa para se acalmar, por favor. Você quer me comprar com uma taça? Está querendo me comprar com uma taça? Eu não acredito. Devolve o dinheiro e me entrega o meu vaso. Como eu vou devolver? Você está na Alemanha. Na Alemanha? Na Alemanha. Seu miserável! Acha que vai me matar assim? Ei! Ei! Eu vou conseguir! Acha que eu não vou te matar? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Vou te matar! Eu te mato! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Alfonso! Cadê você? Cadê você? Alfonso! 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 Ele está morto! Ele está morto! Está morto! Era assim que você ia acabar por ser canalha, Alfonso! Maricruz! 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 O que houve? Eu te aconselho a não entrar! O Alfonso está morto! O quê? É! Alguém enfiou um punhal no coração dele! Então foi você! Foi você que matou! Não! Não! Não fui eu! Você que matou ele! Não fui! Você que matou! Foi! Foi ele! Quem te matou foi ele! É claro! Foi! Foi! Foi o Otávio! Foi o Otávio Narvaez que matou você! Foi o Otávio que te matou! E foi o Otávio! Um! No! E aí Um! Tchau, tchau.